Folha Regional Web TV News Formar gestores na área rural com o intuito de melhor administrar a propriedade. Com este objetivo, a Cressol, em parceria com o SEBRAE, promoveu um curso de gestão financeira denominado Negócio Certo. A formatura com entrega dos certificados ocorreu na quinta-feira, dia 22, no Centro Comunitário de Morro Azul, em Jaguaruna. O presidente da Cressol, Madson Felizbino, destaca a importância da gestão financeira dentro das propriedades rurais. Quando sentamos com o SEBRAE, o SEBRAE trouxe esse curso para estar oferecendo para os nossos sócios, lembramos já do nosso agricultor que está investindo na propriedade, está investindo com o Pronaf na sua propriedade, com a água indústria, melhorando a sua propriedade com investimentos, com gado, com cercas, ou até mesmo um investimento mais pesado como água indústria maiores. Vai trabalhar com vendas, vai ter que melhorar a embalagem do seu produto. O que é que nós encontramos no SEBRAE? Uma formação para ele trabalhar a administração financeira da propriedade dele. A Cressol está bem satisfeita com isso, a ProduCoper também está bem satisfeita com isso. Hoje o agricultor, com esse curso, já vai saber certinho o que está dando de lucro na propriedade, não apenas em cima do custo fixo, mas sim do custo total do produto dele. E a Cressol quer isso, não simplesmente ir lá financiar, emprestar o dinheiro, mas ela quer que o agricultor esteja clareza do que ele está investindo. De acordo com o Madson, a satisfação dos agricultores com o curso leva a entidade a prever novos investimentos do gênero para 2017. Todos que foram contemplados com o curso estão bem satisfeitos. No ano que vem a gente vai fazer outra, vamos fazer outro. Queremos ver se com a parceria com a EPAG, a gente traz para a Jaguaruna também novamente o SC Rural. O SC Rural que trouxe a fundo perdido para a Jaguaruna 400 mil reais, vai ser investido 200 e alguma coisa nas propriedades dos agricultores e mais de 100 mil reais no coletivo, que seria na ProduCoper através das feiras, que nós vamos ter feiras na Jaguaruna montadas pelo agricultor junto com a ProduCoper. O analista do SEBRAE, Altair Lucínio, enfatiza a importância do planejamento na agricultura. Especificamente por estar atendendo uma demanda da agricultura familiar, um curso desses tem por objetivo fazer com que o agricultor planeje a sua propriedade rural do ponto de vista de um empreendimento, para ele perceber que ele pode muito mais e pode considerar uma série de situações que existem dentro da propriedade dele como uma empresa, por assim dizer. Onde ele tem que considerar, por exemplo, custos, que muitas vezes pelo fato de ele achar que só por ele ter aquilo na propriedade dele não custa nada, mas vamos que... Vou pegar o exemplo do metro cúbico da madeira. Muitas vezes o agricultor... Não, isso não custa nada para mim. Esse metro cúbico da madeira, quanto é que está custando no mercado? Para ele, por exemplo, fazer cachaça. Ele vai precisar de madeira. Então, são fatores que têm que serem considerados. E ele tem uma visão integral da propriedade, tendo como outro aspecto positivo a geração de novas ideias de negócio. Ou ele pode criar uma ideia de negócio nova a partir do que já tem, ou ele pode melhorar mais ainda o que ele vem fazendo e o que ele vem produzindo dentro da propriedade rural. E outro objetivo importante também é fazer com que ele procure agregar valor àquilo que ele produz dentro da propriedade rural. e saber se valorizar mais, porque ele tem uma estrutura de custos, ele tem despesas e ele tem que ter resultado financeiro positivo para fazer com que ele realmente se fixe na propriedade rural. Para o produtor rural, Elton Nandi, o curso trará inúmeros benefícios. Ver os números da produção, né? Quanto que a gente gastou, quanto que a gente vai... obteve de renda, né? E isso para no final do mês ou do ano, a gente pode fazer um balanço para ver se a propriedade está tendo retorno ou, em caso, ou prejuízo, né? O consultor do SEBRAE, Daniel Bittencourt, destaca a importância de uma boa gestão no meio rural. Nós queremos que o produtor rural, que antigamente era o colono, que ficou um termo um pouco pejorativo. tem pessoas que não gostam desse termo, aí veio a questão do produtor rural. E nós queremos, na verdade, que essas pessoas pensem e ajam como empresário rural. Porque o que é uma gestão? A gestão é você gerir um negócio, gerindo a parte física, que seria a propriedade, os animais, as máquinas, equipamentos, a gestão das pessoas, que são a família, os empregados que trabalham na propriedade, e a questão da gestão financeira, do dinheiro. Então, esses três fatores fazem com que o empresário faça a gestão de um negócio. E a propriedade rural, ela faz tudo isso. E a propriedade rural, ela faz tudo isso. E a propriedade rural, ela faz tudo isso.